Música 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 Data de fundação 7 de junho de 1996 Endereço Fundação Cultural Comunches Bairro Cidade Nova Vigelos Presidente André Luiz Fisco de Oliveira Regente Garciano André de Almeida Nunes Vice-Regente André Luiz Fisco de Oliveira Estrutora de linha de frente Maria Epides Santos Lemoso Número de componentes Linha de frente 23 Fofarra 65 Total de 88 componentes Títulos mais recentes Campeão em Peira de Santana 2009 Sendo campeão geral Campeão em Itatim Sendo também campeão geral Agradecimentos especiais A Prefeitura Municipal de Inelos E a CACA Turismo Com vocês A Panta Municipal São Jorge dos Inelos Vamos Muitos filmes em Jusco? Jusco de Almeida Jusco de Almeida Jusco de Almeida Jusco de Almeida A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 e aí